Oi minhas divas, oi minha gente, tudo bom com vocês? Se você é novo no canal, gente, se você já se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa o like pra você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo e se você também tem Instagram, você me segue por lá que eu sigo de volta se você me amizou aqui no YouTube, né? Se você é claro, porque às vezes eu não vou adivinhar E no vídeo de hoje eu vim aqui realizar uma tag que foi a tag respondendo 50 perguntas e 5 minutos Eu estou muito aflita porque, tipo, é muitas perguntas e eu sou aquelas pessoas que sabem que a mente dá um bug e eu não consigo responder, mas vamos lá, a gente vai tentar Que foi o desafio que a Duda Colling fez comigo e eu fiquei muito feliz pelo desafio que ela me propôs, né? Eu achei um desafio bem pesado, eu achei bem divertido esse desafio Então eu queria agradecer primeiro a Duda por esse desafio Queria dizer a ela que eu admiro demais o canal dela Se vocês querem também conhecer, vão lá, tem muita coisa de moda, de make, looks, cabelo Tudo o que vocês imaginarem, vai estar tudo na descrição E bora lá, depois da vinheta, agora ver o que é as perguntas O que você odeia em você? Estresse Peso 48 Se você pudesse visitar qualquer lugar onde seria E por quê? Porque é um lugar muito receptivo Última coisa que você fez, que te fez chorar Música Se voltasse ao tempo, o que você mudaria? Teria menos medo de enfrentar as coisas Quanto tempo você demora para se aprontar, para sair? Uma, duas horas Último lugar que você estava? Sala Comida favorita? Pizza Comida que não come de jeito algum? Fígado Música do momento? Baila comigo Vivo perdendo? A paciência Uma frase? Não desista do seu sonho Último show que você foi? Não faço a menor ideia Última mensagem do WhatsApp? Última mensagem do WhatsApp foi... Com o Rui, com você Última vez que se estressou? Hoje Tira uma selfie e mostra para a câmera Aqui Uma música com a palavra amor? Amor Eu quero o filho seu Nosso pontei dela O que é feio, mas você acha bonito? Calça pantalona Mostra a última foto do Instagram Falta não pode Falta foi isso Uma frase que sua mãe sempre fala Eu te ia dizer Eu estou Feliz Eu sou Feliz Eu quero Comer Ser amigo é Compreender Quando você morrer Quero ser lembrada Um livro A Copa das Estrelas Um filme O Limite da Traição Uma meta a cumprir Monetizar o canal Qual seria uma comida? Queria ser uma comida para? Entrar em lugares que ninguém entra Calça ou vestido? Vestido O que te fez feliz na TPM? Chocolate Seja feliz ou? Não viva Queria ser? Youtuber De sucesso Queria ter? Muitas makes além do que eu tenho Se você fosse homem? Eu respeitaria mais as mulheres Uma pessoa que quer conhecer pessoalmente? Marimaria Make up Cerveja é? Horrível Na noite passada? Eu dormi muito Poderia ficar horas? Comendo Uma caneta Uma careta Se eu lembro? Ser feliz Morre de medo de? Barata Faria tudo para? Realizar todos os meus Seu maior defeito Que é uma qualidade? Ser sincera Que é um defeito E uma qualidade Sua maior qualidade Que é defeito? Ser muita emotiva Uma blogueira que admira? Marimaria Meca Três qualidades? Dela Porque ela é muito Ela é muito Maravilhosa É uma pessoa que mostra ser muito educada Além de tudo É uma ótima profissional Na área que ela atua Que horas são? 7h21 5 palavras com a letra V Verdade Vitória Vencer Indique 5 pessoas Para essa tag Para essa tag? Para essa tag Eu quero indicar Eu quero indicar Para essa tag Esqueci o nome Tudo das meninas A Beatriz Souza Blogando com Manu E Adriane Barbosa E Luana Muniz Foi 4 ou 5? Sim Tem 5 E Mariana Dimas Que eu esqueci Então Vou desafiar Essas 5 meninas A fazerem esse desafio Que é Respondendo 50 perguntas Em 5 minutos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam De ir no canal Das meninas Vão estar todos Aqui embaixo Na descrição As informações Vão estar tudo aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Teve 11 boas São isso Isso mas faz parte Porque na correria De terminante do tempo Sempre rola Então espero que vocês Tenham gostado Deixe o like E até o próximo vídeo Tchau